Uma coisa é ter uma posição firme, ainda que diferente da maioria, e mantê-la. Outra coisa é a manifestar dúvidas em relação à opinião maioritária e só quando os grandes países da União Europeia se manifestam é que se confirma a nossa posição. No nosso ponto de vista não deve ser assim. Repito, isto não tem a ver com menosprezar os aspectos complexos que podem advir durante o processo de negociação e da própria adesão de países como a Ucrânia, que são grandes, que são específicos do ponto de vista da sua economia. E que vão introduzir a necessidade de novos equilíbrios e novos funcionamentos na União Europeia. Não é isso que estamos a dizer. Não estamos a nos prezar os riscos. Estamos a dizer que neste momento, no atual estado de situação das coisas, a ambiguidade estratégica da União Europeia contribui em parte para o descaramento e a agressividade da Rússia relativamente à Ucrânia. Não se pode repetir. Portanto, não há espaço para a ambiguidade estratégica. A União Europeia tem que apoiar a Ucrânia atribuindo-lhe o estatuto de candidato. A partir daqui, com as exigências que ainda hoje o parecer da Comissão Europeia torna claro, da reforma do aparelho de Estado, de maior liberdade económica e de esforços assumidos e fortes relativamente à transparência e à corrupção no país, portanto, de cadernos de encargos bastante claros, nessa sequência a Ucrânia terá que fazer também o seu papel. Mas neste momento a situação é muito particular e, repito, é fundamental dar à Ucrânia aquele apoio que até aqui ainda não recebeu de uma forma clara por parte da União Europeia. E aí O que é isso?